Com vocês, Elvis! O meu nome tem mais uma coisa que eu fiquei Mais nada É só pra pensar E o que? Mas eu te enchei, te enchei, meu beijo Mudou toda a minha concepção Tudo que eu esperava mudou Mudou, mudou Morria, princesinha, mas a vida em mais E era a menina que eu queria Mas já perto de mim eu te encontrei E aí, como é que vai ficar? Vai ficar? Vai me ajeitar com esse meu jeito Chegando e perfeito Marrento e perfeito Porra de estingir e me amar Me amar, me amar Então deixa E deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento Vem viver uma história de amor De amor, de amor E deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento Vem viver uma história de amor Com só quem tá apaixonado Levanta a mão e faz comigo aí, ó E aí, 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 e aí Eu confesso que você era pra ser somente mais uma garota que eu fiquei Mais nada, exatamente nada, mas o teu jeito, o teu cheiro, o teu beijo Mudou toda a minha concepção, tudo que eu esperava mudou, mudou Olhei da princesinha, mas a gente parecia, era a menina que eu queria Mas já perto de mim eu te encontrei, e ai, como é que vai ficar? Vai ficar, vai me aceitar com esse meu sentido de peito, vai entre o perfeito Ou vai desistir de me amar, de me amar, de me amar E deixa que com o tempo todo se resolve, vem viver comigo um sentimento alto Vem viver uma história de amor, de amor, de amor E deixa que com o tempo todo se resolve, vem viver comigo um sentimento alto Vem viver uma história de amor, de amor, de amor Vem viver uma história de amor, de amor, de amor, de amor, de amor E é, 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 é Bate meu estrona, vai Vem comigo, vem, vem com ela É o Elvis, minha vida Primeiramente, boa noite a todas as rapaziadas e mulherada presente Satisfação tá aqui hoje, não vou mentir Tô nervoso pra caramba hoje aqui Ô Seu Zé Vem comigo, vem, vem com ela É o Elvis, minha vida Então vamos cantar pro Seu Zé junto com o menino do V aí Dona Maria me aceitou numa boa Serviu um cafézinho e me mandou sentar Eu já tava tensão e sou anto frio Aí respirei, pôs de convencer Fui muito educada e também gentil Depois de me ouvir, ela falou pra mim Se é isso que ela quer Espero que você faça ela feliz Mas espere o pai dela que já lá quando o trabalho está chegando aí Quando eu for acompanhar, essa foi a hora que eu mais tremi Quando ele entrou, já foi perguntando quem é esse cara aí O Seu Zé Seu Zé O Seu Zé Seu Zé Seu Zé Deus te, 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 Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seu Zé, mulher eu dou até a minha vida Seu Zé, me desculpe a ignorância e também minha expressão Mas eu vou ficar com ela, você querendo ou não? Seu Zé, eu sou o cara... Seu Zé, seu Zé, mulher eu dou até a minha vida Seu Zé, me desculpe a ignorância e também minha expressão Mas eu vou ficar com ela, você querendo ou não? Vem comigo, vem, vem com ela É o Elvis, minha vida Menino, não vem Me desculpe, mas a emoção é grande e não dá pra segurar, hein? Isso aqui é muito importante pra gente que vem lutando Às vezes a gente até é humilhado Mas a gente nunca desiste Nunca desista do seu sonho Sempre acredito em você Olha onde eu tô hoje, eu tô no marco zero É, DJ? É, Elvis É só ela marcar Que eu já não conheço o baile do Perno Obrigado, tô a fim de você Que tal a gente se mover? Se tiver de bobeira, a gente até paga uma volta no áudio, TT Pode aumentar o som A música pode escolher Vai curtir a vibe, entrando na onda, o som de Matuí DJ Pernambuco, mandou tu se preparar Bota a mão no volante e começa Ah, 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 ah Que ela vai descer com o bumbu Ah, 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 ah Que ela vai descer com o bumbu no calc... Ah, 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 ah Que ela vai descer com o bumbu no calcanhar DJ Pernambuco, mandou tu se arrumar Vai se preparar É só tu Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amar Mas eu jogo ral Na sequência de Vapo Começa, que ela vai descer com o bumbum Que ela vai descer com o bumbum no calcanhar Que ela vai descer com o bumbum no calcanhar DJ Pernambuco mandou tu se arrumar Vai se preparar, que é só tu Marca pra nós se ver, pode ser pra viver Hoje eu quero você, vem isso pra te esvazer No teu jeito que eu me amarro de paz Eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo No mundo, no mundo, é o Elvis e a vida Primeiramente eu quero agradecer a papai do céu Por essa oportunidade maravilhosa Obrigado toda rapaziada, toda mulherada presente Muito obrigado pelo carinho de todos, vocês são foda Obrigado!